Então, o segundo nome da vitória falsa aqui no Zimbábue é Rainforest E por que será que é esse nome? Por que será? Literalmente molhados, mas se vocês olharem lá pro horizonte Vocês vão ver que na realidade não tem chuva nenhuma rolando aqui no Zimbábue É a chuva da vitória falsa, uma chuva contínua Uma chuva que você também tem que desfrutar, como esses meninos estão desfrutando Como vocês estão fazendo hoje? Bem bem ou não? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Ela é um pouco chata Tchau